Estamos aqui fazendo um passeio, né? É o passeio que você faz normalmente, você leva os turistas até a ilha aqui, né? Você tem dois tipos de passeio. Um, você leva o turista até a ilha. Diretamente. E ele fica aí, você deixa a família, todas, né? É, deixa a família, ele vai poder passear nas trilhas. Nessa trilha vai te levar lá numa outra prainha que fica lá atrás, na ilha. E aproveita e vai conhecer um casarão antigo também. Daqui a pouco a gente vai lá conhecer também. Legal, bacana. E o outro passeio, é esse que a gente vai direto agora na Fazenda Marinha. Vou mostrar como o marisco se nasce, como ele se cresce. Até o processamento que vai pra cozinha. Pô, legal. E aí o preço, a família combina com você. Eu passei, dependendo da quantidade de pessoas. Tem que dar um desconto, uma família grande sempre vai dar desconto. Pô, legal. É, criança geralmente a gente não vai comprar. Pô, é um passeio bem interessante, né? Além do lado turístico aqui, tem o lado cultural, né? E tem o lado, quem gosta de frutos do mar, de natureza e tal. Pô, é o que há, né? Não, a grande possibilidade de você, olha bem. Você vê uma tartaruga, uns golfinhos. Sempre tem, sim. Caixaria pescando. Poxa, bacana, viu? Aqui já é, essas demarcações, são vários pescadores, vários criadores. Fomos em 15 produtores. Tá, e cada um tem a sua área bem definidinha aqui. Sim, cada um tem a sua área definida. Tá. E são colocados redes, né? São colocados redes pra poder captar a semente. Até qualquer corda, assim, que a gente coloca na flor d'água, onde faz a captação da semente. O próprio longline que a gente chama, que longline são esses cabos junto com essas boias. Sim. Ele já é um captador de semente. Ah, sim. Poxa, bacana, é grande, hein? Qual a área total, você tem uma ideia ou não? A área total, entre os 15, cada condutor tem 2 mil metros. 2 mil metros? 30 mil metros. 30 mil metros de área. Poxa, que bacana, hein? É a maior do estado de São Paulo hoje. Poxa, muito legal. Existem outros lugares que cria, de criação de marisco? Aqui no estado de São Paulo? Isso. Existe o Batuba, Vilha Bela. O Batuba, Vilha Bela. Tem em São Sebastião também tem. Poxa, bacana, hein? O lotão do P.S. aqui é a maior do estado de São Paulo hoje, né? É, eu vi o trabalho do pessoal também limpando, tudo. A apresentação é muito boa, né, meu? Isso. E aqui tem, tá vendo aquela balsa ali, o flutuante? Sei. Quer dar uma olhadinha de perto de lá? Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Espera um pouquinho, sim. Pronto. A gente passa lá próximo? Tu quer que eu passe lá? Eu faço, por favor. O efeito aí no mar mesmo? Exatamente. A gente já faz a pré-limpeza aqui mesmo no mar. Quer dizer, você retira do mar, já faz a pré-limpeza ali naquela balsa, né? Isso. E ainda depois vai para aquelas senhoras que elas limpam com facão e tal, né? Tem umas máquinas lá. E aí ela dá aquele brilho, fica bonito, né? Fica bem apresentável, né? Isso. E vocês, quem que são os consumidores e os compradores desse metilhão? São donos de restaurantes, donos de quiosques, tem algumas peixarias e tem clientes também que a gente vende no varejo. Os próprios turistas mesmo vão comprar quilo por quilo no varejo. Vocês têm produção para fornecer, vamos supor, para São Paulo, para grandes restaurantes, para grandes supermercados? Não, esse mercado a gente ainda não tem. Mas é interessante... Mesmo sendo a maior de São Paulo, a gente não tem. A Santa Catarina já atende esse mercado por ter uma produção maior. Sim. Mas como a gente está em fase de cooperativismo agora, a gente está saindo da associação para estar montando uma cooperativa, daí a gente vai procurar esse mercado de São Paulo. Pô, legal, é interessante, né? Porque a qualidade parece ser muito boa, né? Pelo que se comenta aqui, não só vocês, mas o pessoal em geral, assim, o pessoal de restaurante, fala que a qualidade é muito boa, né? É boa, esse metilhão nosso que a gente tem aqui, tem uma... Eu sou meio suspeito a te falar. Não, mas você tem que... Mas, com certeza, em termos de litoral, um dos melhores. Pô, bacana. Hoje das cruzes, Suzano. Ah. Aqui é o nosso escritório. Poxa, bacana. Quer dizer, aqui é feito o pré-processamento, né? Isso. É retirado do mar, aí vocês fazem a primeira limpeza, é isso? Isso. Aqui a gente faz a primeira limpeza antes de chegar para o continente. Ah, bacana. Pô, e dá para trabalhar assim, balançando tudo? Nada, a gente já está acostumado, né? Legal. Bacana. Aqui é uma balança onde a gente faz o levantamento de poitas. Poitas são os pesos que seguram todo o cultivo do mexilhão. Ah. Então a gente coloca uma talha lá na ponta, lá. Mergulha, né? O mergulhador vai embaixo. Amarra-se a corda no peso. São pesos de 500 a 1.000 quilos. A uma tonelada. E puja sempre pela talha. Daí você coloca o peso onde você quiser. Pô, que legal, hein, meu? Legal, bacana. Muito bacana. Agora depois do carnaval, a gente vai fazer um trabalho melhor assim com o turismo. A gente está fazendo, sabe aí, né? Agora deu certo, né? Então a gente vai fazer um trabalho melhor ainda. É até na parte de cooperativismo mesmo. Pô, legal. Olha, é uma imensidão, né? Imensidão. Vou te mostrar um captador de semente. Então aqui nós estamos do outro lado já da ilha da Cocanha, do lado, né? Essa ilha pode ser vista tanto nas praias do Asaguaçu, na praia da Cocanha e até na Mococa dá pra ver, né? Dá pra visualizar. E aquela ilha menor? A gente costuma chamar a ilha de fora. Sim. A ilha da Cocanha, né? Que é a ilha de dentro e a ilha de fora, que essa ilhotinha. Ilhotinha é pequena, né? Ah, sim. Quer dizer, esses... Parece uma árvore. Aqui está legal. Aqui a nitidez parece um pouco melhor, entendeu? Isso. Tá? Eu vou levantar uma pra você ver. Vocês chamam de cachos. É, são redes micilhoneiras, né? As cordas de marisco, né? Vou te mostrar aqui. Ah, tá legal. Mas parece um cacho de... Ah, sim. Ó, essa aqui não está tamanho pequeno ainda. Não está adulto ainda. Tá, é engraçado que você olhando assim pela água dá a impressão de ser maior, né? Parece. A água, ela aumenta, parece o volume, né? Ó. Então é uma espécie de corda, quer dizer, o mexilhão fica todo grudado aí, né? Fica tudo... Fica. Depois da gente tirar aquela semente, a gente ensaca ela em umas redes pra poder chegar aqui. Ah, que legal. Olha, olha aqui, né, um minutinho só. Deixa eu aproximar bem aqui. O bichinho nascendo aqui. Você vê os bichinhos, né? É, esse aqui a gente chama de craca, né? Puxa, que legal, hein, rapaz. A natureza é um negócio. Ah, mas ela é uma forma de proteger a própria natureza aqui, o cultivo de mexilhão. Aqui se encontra povinho, às vezes lagosta. E tem alguns pedradores, alguns animais que vêm aqui se alimentar desses mexilhões? Tem, tem peixe que se alimenta aqui, o peixe porco. É? Aqui tá um pouquinho pesado, tá? Não, não. Fica à vontade. Eu não quero... E vocês têm alguma forma de evitar isso ou não é com... Ou vocês deixam assim, solto? A gente deixa. É na própria natureza aqui da conta. A própria natureza da conta. A gente coloca uma semente aqui no começo, por exemplo, uma semente de nova, que a casca tá mais sensível, e vir um cardume de peixe porco, a grande possibilidade dos danados fazerem um banquete com os mexilhão. Mas não vai acabar com a produção. Que é muito, né? Legal. Agora tá legal. Quer dizer, essas cordas, interessante, que a hora que você retira, ela tem uma dimensão. Você olhando assim, a água parece uma lente de aumento, né? Ela dá a impressão de ser mais larga, de serem maiores, né? O bacana é você estar mergulhando. Por exemplo, lá embaixo, tá vendo? Eu tô vendo que tem uns parus lá, uns peixes. Ah, tá. Eu não consigo enxergar. Não vai dar pra visualizar. Mas, por exemplo, o passeio náutico, o mergulho, né? O turismo náutico com máscara, com snorke aqui, pra tá passeando aqui, você vê uma vida marinha grande aqui. Quer dizer, ah... Espera um pouquinho, deixa eu tentar visualizar. Ah, eu vi, mas eu não sei se a câmera vai pegar, porque ela não tem essa definição, né? Eu acho interessante. Bom, então, a criação de mexilhão, além do fator econômico, assim, da criação em si, né? De gerar empregos aqui pros pescadores, pro pessoal que manuseia, ela tem esse lado turístico, né? Ela vai ter duas frentes, né? A parte de criação e de produção e a parte turística, né? Que vai trazer gente pra visitar, pra conhecer, que é muito interessante, né? Isso é muito bom, né? A gente tá aproveitando o próprio local de trabalho pra tá englobando uma parte de renda, né? Legal, legal. E a associação aqui? Eu vejo, tem uma associação, né? A gente tem uma associação, tem agricultores e tem pescadores. Quer dizer, vocês vão mudar pra cooperativa, que tem algumas vantagens, talvez até legais e fiscais, né? Isso, com mais de incentivos e tal. Com mais organização até. É, tá bom. Vou embarcar aqui na... Ah, toquei, toquei. Eu vou desembarcar aqui isso um minutinho, já tô aqui, toquei. Copiei. Tá bom a bateria. Aqui, por exemplo, caiu uma árvore, porque tá muito feia. Vai ficar muito feia demais. Lembra do dia 1º de janeiro? Lembro, né? Aqui também afetou. É. Infelizmente, afetou também, olha aí. Isso aí já foi dia 1º de janeiro, né? Deixa eu ver. Fazenda... É grande, tá vendo? A rua da fazenda? Poxa, e aquela parte que tá isolada ali, é a minha continuação? É uma continuação do cultivo. Aqui, porque aqui é um canal, ó. Então, você pode... Ah, fechar o canal ali. Isso, pode fechar o canal. Poxa, que legal, né? Aquelas boinhas ali, é um coletor de semente, onde se faz muita pesquisa, pra universidade também. Ah, quer dizer, aquele lá do Instituto Oceano Gráfico, então? Não, exatamente do Instituto Oceano Gráfico. Aquele lá, quem faz as pesquisas é o José Luiz. Que aí, o agricultor, ele também tá no último ano de biologia, parece que ele tá se formando já pra ser biólogo mesmo. Poxa. Ele que faz as pesquisas. Inclusive, através disso aqui, essas pesquisas, trouxe bastante benefício pra gente. Poxa, que legal, né? O agricultor teve muito benefício através das pesquisas. Bacana. É importante, tem muita coisa que a gente não sabia, o trabalho que era feito com as cracas, por exemplo. A craca a gente jogava na água, acabava limpar o mar e jogava na água. E a craca, ela é um competidor de espaço, do mexilhão. É um mato numa roça. Ah, sim. Então, ela atrapalha muito. Você vê que a técnica e o conhecimento, eles... Porque a gente jogava a craca na água. Jogava a craca na água, então o que a gente fazia? A gente jogava a craca na água e não sabia que a craca, quando ela se cai na água, Ela pega e já solta as larvas delas, ela já se reproduz muito, pra poder estar mantendo a espécie dela. Sabe, jogou na água, quebrou ela, jogou, ela já está soltando as larvas. Então, quer dizer, ao invés da gente estar tirando a craca, a gente estava aumentando mais. Aí, através das pesquisas, o que aconteceu? Indicaram pra gente que ela soltava as larvas, então hoje a gente não faz mais isso. A gente pega ela e está matando ela, assim, né? A gente coloca ela e espera ela morrer, pra depois dar um filho, um pouquinho nela. Poxa, legal, né? Interessante isso daí. O interessante agora é com a própria craca. A gente está procurando parcerias pra estar fazendo uma renda com ela também. Pra ela não estar jogando no meio ambiente, porque ela é calcário. Poxa, que legal, hein? Você vê que interessante, né? A pesquisa, a pesquisa como é importante, né? A pesquisa, a tecnologia. Pô, é bastante. É, aqui é a saída de barco, né? Tudo com as bolinhas, tem a tentinha ali. Vamos dizer assim, né? Esse verão foi tranquilo em termos de segurança aqui na praia? Ah, foi muito. O mar teve meio virado também, porque muito tempo ruim, né? Solveu muito, então, às vezes dá umas viradinhas no mar. Agora, ali, onde a gente está querendo fazer, lá na associação, os projetos que a gente vai estar lançando, né? Porque é uma associação, tem que ver se todo mundo, todos os associados vão aceitar essa proposta, é estar fazendo um forte ali. Pô? Um forte. Sabe o que vai ser o forte? Vai ser o escritório. Pô, legal. Porque tem pouco acesso, tem que subir de escada, não é qualquer pessoa que vai lá, porque tem que botar fogo, vai ter que botar, né? Telefone, fica mais fácil, fica mais privativo. E embaixo, fazer o chamariz da coisa. Pô, legal. Procurar parcerias, né? Bacana. Eu acredito muito nisso. Eu acredito mesmo. Pô, legal. Ali é uma mina d'água. A ilha tem uma água muito escura, né? Não tem coluição nenhuma, ela já vem estruturada. Mas ali pra chegar até ali? Ah, ali pra chegar. Aí tem uma captação de água, né? Que a gente fez. Dá 3 mil litros d'água a cada 12 horas. E através de uma bomba d'água gasolina, a gente manda pra encher as caixas lá em cima. Ah, que legal. A água que eu uso na ilha é água natural. É água natural. É água natural.